Mais de sete horas pra se arrumar, Renan não para de chamar, baile da penha tá gerando Xulia, eu sou meio bipolar, se você for me atrasar, dá papo reto de malandra Se você quer fuder com a minha vida, então vai me falando Só que é bom tá contigo, porque você faz a minha vida As vezes eu tenho depressão, sou louco, poucos perguntam se eu tô bem, bem pouco Foda-se eles tão preocupadão com os outros, vou tirar de giro o robôzão no morro Baile lotado e as bundas chacoalhando, jogando Baile da gaiola parece o fashion week, só grito O baile lotado e as bundas chacoalhando, jogando, jogando Valeu a pena esperar, eu tô no melhor lugar e ela me mamando Valeu a pena esperar, eu tô no melhor lugar e ela me mamando Mais de sete horas pra se arrumar, Renan não para de chamar, baile da penha tá gerando Xulia, eu sou meio bipolar, se você for me atrasar, dá papo reto de malandra Se você quer foder com a minha vida, então vai me falando Só que é bom tá contigo, porque você faz elas virem sentando As vezes eu tenho depressão, sou louco, poucos perguntam se eu tô bem, bem pouco Foda-se, eles tão preocupadão com os outros, vou tirar de giro o robôzão no morro Baile lotado e as bundas chacoalhando, jogando Baile da gaiola parece o fashion week, só grito O baile lotado e as bundas chacoalhando, jogando, jogando Valeu a pena esperar, eu tô no melhor lugar e ela me mamando Valeu a pena esperar, eu tô no melhor lugar e ela me mamando Pode preparar a perereca, eu disse que solta a putaria, ela fica suadinha